Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é uma mini resenha sobre pincel de esquilo que eu tenho, que ele chama Pettigree, que é da Winsor & Newton. Eu comprei com indicação da Sabrina Eras, quando eu fiz o curso dela, e ela disse que ele é super usável, multifuncional. Você consegue fazer traços finíssimos, quanto traços finos, quanto traços grossos, você consegue usar ele em diversos ângulos. Ele é maravilhoso para você fazer manchas no começo do processo da ilustração. Você pode pegar ele com água e matizar, ou só jogar água em cima, em cima do papel. Parece que você está aquarelando em nuvens, porque ele é muito, mas é muito macio. Só que eu demorei muito tempo para me adaptar com ele, levei mais de um mês, porque é realmente muito diferente. E eu estava acostumada com pincel sintético, né? Porque pincel sintético você consegue ter muito mais controle. Inclusive, eu fiz um vídeo comparando pincel natural e pincel sintético, é só você clicar em cima. E aí eu me assustei muito quando eu comecei a usar, porque ele é realmente bem diferente. E ele é muito macio, então não tem tanto controle. Eu tive que dosar um pouco no peso da mão e na pressão que eu fazia. Eu tive um choque mesmo, eu fiquei meio assustada, mas é totalmente comum. E agora que eu acostumei, é maravilhoso, eu não quero mais grudar dele. Só que durante o processo do meu trabalho, eu uso ele só nas primeiras partes para fazer bastante mancha mesmo. A partir do começo de molhar e tal. É incrível quando ele entra num copo d'água, porque ele super abre, parece literalmente um cabelo debaixo d'água, tipo em piscina, sabe? E depois que você tira, ele fica com uma pontinha muito fofa, que é aquela que você consegue usar em vários tamanhos. E depois que você tira e você vai devolver a água para o papel, ela sai muita água, meu Deus. Sério, eu acho que foi o melhor material que eu comprei. Tipo, mesmo tendo um só, tá de bom tamanho para mim, para o meu tipo de trabalho. E se vocês queiram ver mais speedpaintings, tem aí na playlist. E esse, por exemplo, eu peguei do Desenho e Fala 4, que eu tava aquarelando num sketchbook da Arches, que eu tenho, que é um tamanho A5. E eu tava iniciando o processo, que eu tava manchando e fazendo umas manchas mais aleatórias. E essas manchas, elas ficam bem suaves, nem parece que passou um pincel ali. Então, se você tá estudando aquarela, já tem um certo a praia, eu recomendo você comprar. Ela é um pouco mais cara, essa é a número zero, ela foi em torno de uns 70 reais, eu comprei na casa do artista. Se você quiser tamanhos maiores, ela vai ser bem mais cara, porque pincel de esquilo é bem caro. E ela é bem difícil de achar, porque vive em falta, porque acaba muito rápido. E se você tá começando a estudar aquarela, quer comprar esse pincel, eu não recomendo. Porque você vai se assustar muito, e talvez não te ajude tanto a entender primeiro o começo da aquarela, as técnicas e tal. O vídeo foi esse mesmo, porque tinha um monte de gente pedindo e querendo saber como é que era, e eu precisava fazer. E aí eu aproveitei e fiz dentro do VEDA. Bom, se vocês curtiram, dê um joinha, comenta e compartilha. Pra quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. E logo, logo tem mais vídeos sobre arte, aquarela e cia. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho